Vamos fazer alguns amigos Caramba, a Venizinha buscou mesmo, hein, mano Procou o fantasma, vai buscar outro Vocês viram o passinho dela no W da... No W da Kaisa, mano, qual é a certeza que esse cara é script, velho? Tá maquinado, Dog? Vou perguntar pra ele, vamos ver se ele responde Marquinhos, come, meu... Tá ouvindo a live, né, Dog? Desde 2021? Nessa conta? Que isso, mano? E não foi pego? Meu Deus, cara, desde 2021 maquinado O que é isso, velho? Nada, olha Caramba Se tomar eu banho, eu tiro Tira como, fi? Olha o cara, galera Olha ele Que cara inflamado Segredo Safado Sapequinha Caramba, galera Que loucura, né, velho? Que loucura